Fique à vontade, tá? É Thayane, né? Falei certo! Então, deixa eu... Eu vou chamar a doutora que ela tá esperando no outro quartinho ali, tá? Fique à vontade. Doutora Sheila! Thayane, você já fez esse tipo de massagem? Não. É um novo método, né? Massagem barata. E ela dá pressão no plástico, tá? E em cada sessão você chega a perder mais ou menos os 8 centímetros. Então o seu corpo vai ficar top com o verão, né? Você já tá linda, né? Vai ficar mais linda, vai... Vai ficar mais linda ainda. Vai ficar mais linda, vai ficar mais linda, vai ficar mais linda. Ah, você já é linda, pode deitar. Isso aí. Tá, relaxa, eu vou pôr a venda em você. As lancinhas aqui assim, rapidinho. Esse método demora mais ou menos uma hora, tá? É verdade. Relaxa, fica à vontade. Mas é muito eficaz, né? Porque o plástico tem que dar o resultado. Então é ele que vai fazer ação no seu corpo, entendeu? A gente vai dar uma afinada na sua canela. É porque tem que fazer, entendeu? Tem que dar resultado. A gente vai estar pegando as partes que a gente acha que tem que cuidar em você. Toma, doutora. Seu instrumento de trabalho. Relaxa, Kayane. Vamos, doutora. Um, dois, três e já. Calma, calma. Calma. Debolada, debolada, debolada. Mas tá de barata, ó. Tá cheio. Corre lá, vamos fazer, vamos fazer. Tá de barata. Vamos rir no Jean Klebershaw. É o método de pressão no plástico. Cada sessão você chega a perder mais ou menos uns 8 centímetros. Nossa, que maravilha. Pode tirar pra vontade. Eu te ajudo. Eu te ajudo. A gente precisa vendar seus olhos, tá? Relaxa, porque é um procedimento que demora mais ou menos uma hora. Tá, venda. Isso. Só um minutinho. Fica linda, maravilhosa. Olha que bom. Nossa, que muita dessa pinta. Precisa. Isso. Peraí, doutora. Peraí, doutora. Isso. Aqui, Val. Vamos deixar já pro próximo. Aqui, doutora. Isso. Pronto, vamos lá, então? A gente vai passar o outro procedimento agora, tá, Camila? Relaxa. Tchau, doutora. Relaxa. Calma, 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 calma. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.